Filhos da Misericórdia, a Paz de Jesus, o amor de Maria esteja no meio de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diário de Santa Faustina, parágrafo 3 Deus e as almas, Rei de Misericórdia, guia-me a minha alma. Irmã Maria Faustina, do Santíssimo Sacramento Santa Faustina, rogai por nós. Jesus, eu confio em vós.